Música E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza, é o nosso seguinte, Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. Rapaziada, um vídeozinho de hoje bem especial, tá? Para a gente estar continuando a nossa série de Transcendendo com a galera, tá? Muita gente estava perguntando, pô, essa série morreu, não está fazendo mais vídeo? É que está um pouco mais corrido para mim, mas quando sobra um tempinho eu consigo gravar algumas gameplays para vocês, tá? No caso, chegou o bannerzinho dos três Ukioura, rapaziada, e eu fiquei meio surpreso que já tem gente que já deixou um dos três FT, rapaziada. No caso, agradecer ao mestre Kenny Ball que emprestou a conta para estar fazendo o showcase em especial desse Ukioura aqui de terceiro aniversário, rapaziada. A segunda versão do Ukioura de terceiro aniversário, né? E agora a gente vai estar fazendo uma análise aqui do personagem, né? Mostrar um pouco das skills do personagem e também estar fazendo a gameplay com ele, tá? Mesmo sem o killerzinho dele, né? No caso, ele é killerzinho de Hall aí. E a gente vai estar fazendo esse showcase aí, no caso, estou testando ele também umas partidinhas para a gente ver como que ele vai sair. Beleza, rapaziada? Vamos começar pelo álbum, né? Começar sem build nenhuma aqui e ver como que ele é na prática, né? A gente vai estar vendo ele aqui, as skills dele. Depois a gente vê como que o mestre buildou aqui para ver como que ele vai estar saindo, tá? Então a gente vem no personagem que, rapaziada, não é o killer da vez, né? No caso, está sendo um killerzinho de Arranquer na Super Potion. E ele tem um killerzinho de Hollow e espada, tá? Mas como ele é um personagem bem quebradão, a gente vai estar testando ele mesmo sem o killer, tá? O personagem voltado para SP com 852 de SP, ele é um Sair 12, tranquilo. Ele é do atributo Speed aqui, né? Da corzinha azul. E ele é um personagem Double Debuff, rapaziada. Vocês podem perceber que as skills dele ali, ele causa Wicken e Fire em conjunto, né? Em todas elas, né? Tanto ataque básico, Strongs e Ultimate. Ele é um personagem que tem os tipos de ataque ranged, né? Que ataca a longa distância, beleza? De Nates Skills aqui, ele tem um Sprinter mais dois. Tem um Long Stride. Essa aqui é a junção perfeita de melhor mobilidade para um personagem. E também tem um Sharp Shooter, já na Nates Skills, cara. Sharp Shooter na Nates Skills, né? Que no caso, seria ali a junção do Guard Break com o Melee Resistance, né? Então ele consegue bater as duas guardas e mesmo assim quebrar a defesa dos inimigos, cara. Isso aqui é bacana pra caramba, né? Então, de skills padrões aqui, ele tem um Nade de 40. Ele tem um Devastation de 40% também. Vocês podem perceber aqui que ele não tem o Bruiser, né? Vocês percebem que ele não tem o Bruiserzinho aqui. Mas não faz tanta diferença porque ele é um personagem voltado pra SP, né? Devastation de 40%. Ele tem um Sardose aqui que é próprio da Tritezinha dele aqui. Ele tem um Status Immunity, né, rapaziada? Ele, tipo, ele não toma nenhum debuff do jogo, né? Fire, Poison, Freeze, Lacef. Toma nada, toma nada. O cara tá safe ali na partida, né? Contra debuffs, né? Ele tem essa nova skill aqui, a Ranker Resonance, rapaziada. É que ele aumenta o Strong Attack Damage em 10%. Só que ela funciona da seguinte forma. Conforme o número de Ranker Speed que tiver no time junto com ele, ele ganha 10% a mais pra cada um deles, tá, rapaziada? Isso aqui é bem legal. Eu queria testar na prática essa skill pra ver como que sairia o dano dele, né? Mas é bem interessante, rapaziada. Ele tem um Havoc de 20% pra aumentar na área das Strongs aqui. Ele tem um Friends e mais um, né? Que é mais um hit nas Strongs. Bombardment, mais um. Debilitator de 5 segundos, né? Então, toda vez que pegar o debuff aqui, vai ser mais 5 segundos aqui de Fire e Wicked. Topzera pra caramba. Ele também tem um Team Party, rapaziada. Esse Team Party aqui funciona da seguinte forma. Todo a Ranker Azul que tiver no time junto com o Kyoha, né? Vai ganhar 40% a mais de dano. Quando os inimigos estão com o debuff, né? Independente de ser Wicked, de ser Fire ali, eles têm mais 40% de dano. Isso que é bem interessante pra um cooperativo, né? Um Super Pot. Sei lá, às vezes o companheiro não tem tanto dano assim. Não que tenha muitos a Ranker Speeds bons no jogo no momento, mas futuramente isso aqui vai ajudar pra caramba, né? E pra finalizar aqui, ele tem esse Status Ion Man, Spiritual Pressure Boost, rapaziada. De 80% aqui. Essa skillzinha quebrada que a maioria já conhece aí. Quando o inimigo, ele tá com debuff, ele tem 80% a mais aqui de pressão espiritual, né? No caso, o Kyoho. Cara, essa skillzinha aqui é muito top, né? A maioria já conhece aí. Quem não conhece vai saber que é uma ótima skill pra esse personagem. Rapaziada, então esse aqui é o kit dele, tá? Agora eu vou estar mostrando a build que o Mestre fez aí. E mostrar pra vocês aí na prática uma gameplay com ele, né? Mesmo sem o killerzinho. Vamos lá, então? Beleza, rapaziada. Como que o Mestre buildou o Kyohrinha dele aqui? Vocês podem perceber que o Kyoho dele tá no máximo, né? Com SP3 no slot extra de Transcendência aqui, beleza? De itens, ele colocou aqui o Fortification Pill com SP30. Cadeirinha de Arranca com SP30. E também aqui o Classic Teia Cup com SP30, tá? De Lynx aqui, ele colocou o Byaku é Full Transcendência, que é um Ser 14 e tá SP3. Toshiro Redux aqui, que é um Ser 12 e tá SP2. E o Asashiro dele tá 3,5. Mas o que importa aqui é o SP10. E esse Asashiro aqui é um Ser 12, tá? De skills, rapaziada. O que ele colocou? No 15, 15, 15, um Full Stamina da Magibush, né? Mais 25% de dano com a vida cheia. E aqui um Wicked Defense, né? Pra tá diminuindo a defesa dos inimigos aí quando ativa a Soul Bomb, tá? Então o Kyohrinha dele tá bem danudo mesmo. E a gente vai tá testando na prática, sem o killerzinho dele na Super Potion. Vamos lá? Let's go! Rapaziada, vou começar numa fazinha mais fácil, tá? Começar com uma fazinha de Potions Offline, beleza? Pra tá testando dano desse Kyohrinha aqui. Mas com certeza ele vai passar o carro. Eu tô indo mais mesmo pelo killer dele, tá? No caso, aqui vocês podem perceber que tem Hollow e também tem Soul Reaper. O killerzinho dele é de Hollow e de espada. E aqui aproveitar o killer vezes 3, tá? Pra gente ver quanto que ele vai dar de dano aqui, beleza? E depois a gente faz a fazinha de Super Potion sem o killer pra ver como que ele vai se sair. Vamos lá? Let's go então testar esse Kyohrinha aqui no Potions Offline. Vamos lá. Single Player, né? Tá bom, rapaziada? Vamos testar esse Kyohrinha ali em cima. Já ativou o Full Stamina, arranca a ressonância, esse skillzinho dele ali, beleza? Então vamos testar ali na prática, rapaziada. Primeira vez que eu jogo com esse Kyohrinha aqui, hein? Tô bem curioso pra saber como que vai ser a play dele, né? Vamos ver a movilidade. Como eu disse pra vocês, né, rapaziada? Sprinter mais 2 aí, Long Stride. Tem como falar, né, cara? Movimentação perfeita aqui pro personagem. Beleza? Vamos lá, ataque básico dele. Ele tem um ataque básico até que tranquilo, né, rapaziada? Vocês podem perceber que não é nem tão lento, nem tão muito rápido. É bem razoável mesmo o ataque básico dele. A primeirinha dele aqui é uma Frontal Zona, que tem uma ativação muito rápida, né? A terceira dele aqui é uma Full Screen. E a segunda aqui eu vou estar usando nos inimigos, tá? Porque ela é um Vortex Teleguiado, beleza? Então eu vou estar fazendo aqui com vocês. Vamos testar o Kyohrinha aqui agora, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Ataque básico dele aqui dando na casa dos 8.000 aqui, ó. Em Hollow. No caso aqui são uma Hunter lá. Tem um Hollow ali no meio ali, ó. Batendo na casa... Ó, deu 11.000 ali com o Crítico ali, ó. Essa casa é 10, 11.000. Ataque básico em Hollow, rapaziada. Fazendo a fazinha de Potions aí, beleza? Ficamei pra cá aqui. Pra os caras não me acertarem. Vamos ver se tem Hollow aqui agora. Vamos tentar usar esse A1. Não, só sou Reaper. É, parece que é só sou Reaper. Beleza. 17.000 em... O que não é o Killer dele. Vamos ver se não acha um Hollow aqui. Hollows. Vamos lá. Vem cá, vem. 27.000, rapaziada. A primeirinha dele, hein. 27.000 a primeirinha dele. Vamos usar a terceira aqui, full screen. 30.000. É bom a gente fazer um teste também. É bom a gente usar o Vortex. Esperar carregar a terceira, a gente usa o Vortex pra ativar o... Aquele... A Spiritual Pressure Boost de 80 e a gente testa a terceira de novo, né? Vamos ver se a gente consegue ativar aqui. Se bem que vai ser difícil ativar porque tem pouco inimigo. Vamos tentar usar a segunda aqui de novo. Olha lá. E não ativa, cara. Vai ser foda, velho. Vai ser foda ativar esse skillzinho aqui, velho. Beleza. Beleza. Vamos lá. De novo. Segundinha. É. Não ativou. Vamos ver se a gente consegue ativar. Vamos fazer esse teste, cara. Aqui, ó. O pickzinho. Olha lá. Não fica a setinha pra cima nele. Foi complicado ativar, cara. Beleza. Aqui, no caso, status immunity, né, rapaziada? Qualquer debuff ele não toma. Beleza. Bastante dano, rapaziada. Mesmo sem a explosãozinha dele ali. É bem interessante, cara. Olha, 28.000. Só falta testar agora com o esqueminha do... A gente vai testar mais no Super Potion isso, né? Testar mais no Super Potion isso porque... Quase não tá ativando. Opa, ativou. Ativou. Rolo. 50.000, rapaziada. Terceira dele. Enrola, viu? Enrola. Beleza. Agora vamos testar essa... Essa pérola aqui, ó. Soul Bomb. Vamos lá. Da hora, né, cara? Olha que Soul Bomb foda, cara. Ah, 282. 282, né? Top. Acho que foi o maior hit ali, foi 282. Muito bacana, né? Muito bacana. Eu tava com o Tessintai? Eu tava com o Tessintai, né? Não, mentira. Eu não tava com o Tessintai. Poderia dar um pouquinho a mais de dano aí. Não sou bom. Mas beleza, cara. Aqui, arregaçou, cara. Arregaçou. Também é o killer dele, né? Ainda mais a fase de ser single player. Ainda mais que é o killer dele. Passou o carro, obviamente, né? Agora a gente vai estar testando aqui no Super Pot, rapaziada. Agora aqui que a gente vai estar testando essa pérola aqui. Pra saber se vale a pena. Mas com certeza. Não precisa nem ficar falando se vale a pena não. Porque o personagem é quebrado, né, velho? Quebrado demais. Beleza, rapaziada? Vamos testar ele aqui no Super Pot, então, tá? Lembrando que ele não tem o killer dessa vez. O killer da vez aqui no Super Pot é a Ranker. Essa rotação, né? E ele tem o killerzinho de hollow e também de espada. Então a gente vai estar testando mais o dano bruto dele mesmo sem o killer. Beleza? Vamos lá, então? Ok, rapaziada. Vamos testar agora, hein? Agora é a hora da verdade. Testar ele aqui no Super Pot, né? Só vamos ver como é que ele vai sair, né? O foda aqui é que ele não tem o killer, mas... A gente vai estar fazendo uma playzinha bem daorinha com ele, né? Pra gente tentar aproveitar o máximo dele aqui. Sozinho pra ver como que ele se sai. Beleza? Ali a gente vai ver que já ativou a skillzinha ali de Spiritual Pressure Boost. Então ele tem um danozinho a mais aqui que é bastante interessante. Tem que aproveitar bastante esse skill aqui. Abusar do Vortex mesmo. Porque, cara... Quanto mais dano, melhor, né? Não adianta. Super Pot é complicado, cara. Super Pot é complicado mesmo, né? Terceirinha aqui. Cara, essa terceira dele é muito boa, cara. Gosto demais. Ativação rápida ali. Full screen. Top zero, né? Eu não sei por que eu tô evitando... Rapaziada, me perdoa aqui. Eu não sei por que eu tô evitando o gelinho aqui, né? Sendo que ele tem aqui o status imune de completo aqui, eu tô... É mais pelo instinto de sobrevivência, rapaziada. É mais pelo instinto de sobrevivência aqui. Cara, que da hora esse o Kyojin, hein? Vamos ver se quem sabe um dia eu tiro num ticket, né? Porque o summonar desse banner pra mim não vale tanto a pena, rapaziada. Minha conta já é mais antiga, né? É mais antiga ali. Os personagens estão interessantes, mas as traps também não ajudam muito, né? As traps ali, pra quem viu o bannerzinho, cara, é bem complicado, né? Mas a galera que tem o fanservice no Kyojin mesmo, tá buscando os personagens pra Guild Quest ou pro PVE próprio desse Kyojin aqui, que vale a pena, cara. Mas, minha conta, digamos que não vale tanto a pena se sumonar nesse banner, cara. Que da hora. A segunda dia dele não tem uma explosão, mas não deixa de ser uma skill muito boa, né? No caso, esse Vortexzinho dele aqui. E o negócio é abusar do Spiritual Pressure, cara. O negócio aqui é abusar do Spiritual Pressure aqui, que tá tudo certo. Tá tudo certo lá. Vortexzinho deleguiado. Aquele sem vergonha ali... Nossa, esse carinho do laser é foda, velho. Esse carinho do laser aqui é foda. E até que o Kyojin tá saindo bem, rapaziada. Você vê, nem é o killer dele aqui. Ele tá passando o carro. Tá passando o carro, rapaziada. Só tomar mais cuidado mesmo, né? Disso pra vocês aí, abusada do Vortex dele, tentar ativar o mais rápido possível esse Spiritual Pressure Boost. Lá, já ativou de novo, ó. Usou o Vortex praticamente quase certeza que vocês vão ter esse dano a mais aí, cara. Tanto chegar um pouquinho mais pra cá aqui. É, não deu muito certo, não. Olha lá, eu tô esquivando o gelo, cara. É o instinto, rapaziada. Vocês me perdoem, mas é o instinto de sobrevivência. Vamos usar a primeira aqui. Agora que a gente usa o Vortex, vamos tentar ativar aqui de novo. Boa, isso. É assim que eu gosto, cara. É assim que eu gosto. Vamos tá acabando aqui. Já usar a terceira. Com o carinha lá em cima, cara. Com o carinha lá em cima. Beleza. Cara, legal jogar com ele, velho. Cara, que top, mano. Mestre aí agora tá tranquilo. Tá tranquilo com esse Kyojin. Caraca, velho. Já levou a vida do boss ali. Toma, Stark. Cara, derreteu o Stark, velho. Só a primeirinha ali derreteu o Stark. É, se bem que ele é killer de espada, né, rapaziada. É verdade. Tinha esquecido disso. Ele é killer de espada. Killerzinho de espada. Por isso que teve o dano a mais ali. É tranquilo. Tranquilo. Top, hein. Vou ter que zimpar nós. Hum, devia ter usado antes ali. Legal, velho. Consegui matar. Hum, faltou só um cabelinho de vidro. Beleza. Vou tentar usar o Vortex de novo. Não sei se vai ter mais inimigo. Com certeza tem, né. Ativou aqui. Usar a terceirinha. Legal, cara. Legal. É, obviamente tem que jogar em conjunto, né, rapaziada. No caso, se tiver mais arrancar speed aqui. Se tiver mais arrancar speed nessa... Na partida junto com ele, melhor ainda, né. Porque aumenta o arrancar ressonância dele, né. No caso, o padrão é só 10%. Mas cada um a mais ali. Mais 10% ajuda bastante, cara. Sozinho dá pra fazer, dá. Dá pra perceber que é um personagem bem quebrado, cara. Hit de skills ali dele é bem interessante. Beleza. Só tomar cuidado com esse cara aqui. E vambora. Acho que agora é a hora da Soul Bomb, né. Acho que agora é a última parte. Vamos lá. Lembrando que eu não tô sem Ten Shintai, tá, rapaziada? Tô sem Ten Shintai. Então fica um pouquinho mais... Menos dano na Soul Bomb. Vou tomar mais cuidado aqui. Opa. Ih, moeu. Moeu o homem. Beleza. É, no caso perdi o Fui Stamina. Beleza. Bora, 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 bora. Voltar aqui. Mas da hora, cara. Aprovado. Testado e aprovado, velho. Muito bom o personagem, né. Eu não sei se o mestre jogou no solo dele. Porque eu percebi que ele só tem um... Na verdade, nem é o solo, né. Que o solo não chegou. Então o mestre teve sorte. Eu acho que ele não gastou o sorcezinha dele. Teve sorte de pegar cinco... O piorrinha. Apesar que nem o Power ele pegou. Parece que eu vi na conta dele. Mas então ele... Se caso era esse o piorrinha que ele queria. Ele deu sorte. Pegou cinco pop ali. Só o laranjinha que ele deixou dois barracinhos. Legal, cara. Com certeza um bom investimento. Tem um personagem que vai ajudar ele bastante, né. Tanto pra Guild Quest também. Fazer um teste com ele na Guild Quest. Pode ser que... Ele passa a boa lá, hein, cara. Guild Quest de espada. Guild Quest bem chatinho, né. Geralmente falta bastante personagem lá. São alguns personagens selecionados que fazem a boa naquela semana de Guild Quest. Mas é isso aí, cara. O piorrinha aprovado, rapaziada. Vamos fazer um último teste com ele? Vamos fazer um teste com ele na Epic Ride. Aproveitar que já tá a Epic Ride dele aqui. Fazer com ele solo, rapaziada. Vamos lá. Fazer um teste. Beleza, rapaziada. Vamos testar ele aqui na Epic Ride pra ver como ele vai se sair, tá. Lembrando que ele não é bônus aqui dessa Epic Ride. Por ser uma Epic Ride de retorno, né. Essa Epic Ride aqui não tá de bônus. Mas a gente vai tá testando o dano dele mesmo assim, né. Ver se sozinho ele consegue matar ali o menos grande. Vamos lá. Let's go, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue matar esse boss aqui tranquilamente. Fato que eu não decorei o... O padrão de skills desse boss até hoje, cara. Até hoje eu não decorei. Opa! Ativou aqui, hein. Aproveitar aqui e já usar a skill aqui que nem louco. Tomar cuidado aqui que ele vai dar esse impuxão pra frente. Beleza. Opa! Já ativou de novo. Perfeito. Só um cara bom, velho. Só um cara bom. Acho que eu vou voltar aqui agora, hein. Vixe Maria! Já era? Nossa! Levou, cara. Levou. Cara, rapaziada do céu. Beleza. Sua letra C. Cara, na sua bomba ele fritou. Menos grande, velho. Fritou mesmo. Beleza. Que letra que eu sou mesmo? Esqueci, velho. A letra C. Acho que é a letra C. Se não for a letra C, já era. Vou levar aqui de novo. Por favor, ativa. Ativa. Pra trás. Beleza. Letra C. Aqui. Se não for, tomei na orelha. Não, a letra C mesmo. Beleza. Rapaziada, aprovado, hein, rapaziada. Da hora se eu rir, hein. Quem sabe um dia eu tenho na conta aí, mas eu tenho uns Bravezinhos pra jogar futuramente. Quem sabe eu consigo tirar ele. Ou se eu conseguir tirar aqueles dois Okyoha que veio junto também. São dois personagens muito interessantes, né. Bem que eles vêm agora numa hora errada, pelo menos pra mim, né. Não tem tantas Orbs assim pra estar jogando nesse bannerzinho. Infelizmente. Mas esse Okyoha é testado e aprovado, rapaziada. God demais. Um dos melhores speed, com certeza, né. Do jogo. Beleza, rapaziada. Até os que houve o videozinho de hoje. Testando o nosso querido Okyoha de terceiro aniversário. A segunda versão que a Calabi trouxe aí. Agradeceu o mestre Kennibal que emprestou a conta pra gente. Kennibal, tamo junto. Obrigado, viu, mano. Tem emprestado a continha pra gente estar fazendo um showcase desse Okyoha. Da hora, cara. Gostei demais de jogar. Primeira vez jogando, rapaziada. Não consegui jogar na minha conta, obviamente, porque eu não simonei. Mas muito bacana, tá. Vou ficando por aqui. Valeu, foi. Até mais, hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho